E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e nesse vídeo eu vou cumprir a promessa que eu fiz no último vídeo da série Não Perca Tempo com o GNU Linux, onde eu fiquei de apresentar uma pequena análise de uma função que eu utilizo para tornar a troca de diretórios um processo mais eficiente e rápido, com funcionalidades que não existem originalmente no comando interno CD. Então, esse é mais um vídeo de agradecimento do que qualquer outra coisa principalmente pela excelente reação de vocês aos dois vídeos anteriores da série Meu muito obrigado e eu vou pedir, eu tenho que pedir para você que mantenha aquele nosso esqueminha para que o nosso canal ganhe mais visibilidade, mais relevância na plataforma do YouTube através da sua curtida no vídeo, mesmo que você não tenha tempo de assistir o vídeo todo neste momento Tudo bem, deixa o seu like, depois que você tiver um tempinho, vem e assiste ao vídeo até o final Chegando no final você decide, não, vou manter o meu like, vou tirar o meu like, vou colocar o dislike Não tem problema, toda interação é muito válida e todas elas vão representar para mim uma forma de avaliar o meu conteúdo, o conteúdo que eu produzo para vocês Também é importantíssimo que você compartilhe esse vídeo e todos os demais à medida que você for conhecendo Se você não for inscrito, inscreva-se no canal E se você quiser, também deixe o seu comentário Para mim é importante saber que você passou por aqui Mas também o comentário é uma área útil para você Porque você pode fazer a sua pergunta Pode tirar as suas dúvidas Se eu mesmo não souber responder ou solucionar o seu problema Quem sabe os colegas que estão acompanhando os comentários, as discussões Não poderão dar essa força também, né? Então, chega de conversa e vamos direto aqui à análise do nosso problema Que é trocar de diretórios de uma forma mais eficiente Como os objetivos da série são principalmente Demonstrar para você o potencial que você tem à disposição no GNU Linux Quando você conhece o Shell, quando você estuda o Shell E todas as ferramentas disponíveis a partir do Shell como uma plataforma E também incentivar você a criar as próprias soluções Não faz muito sentido a gente aqui ficar um tempão falando de código Isso não seria produtivo de acordo com os nossos objetivos Por isso eu vou deixar aí na descrição do vídeo Um link para este repositório Onde você vai poder encontrar a função GD Aqui embaixo Na forma de um texto Não é um arquivo que você vai baixar e instalar Para que você possa estudar esse código Entender como ele funciona E também ficar com dúvidas As dúvidas são o ponto de partida do aprendizado Então são essenciais para a gente Você pode depois no comentário deixar Olha, eu não entendi a linha tal ali Por que você fez desse jeito e não do outro Essas coisas eu vou deixar para que vocês mesmos pesquisem E me perguntem aqui nos comentários Ou então, se você quiser Lá na comunidade DebeXP no Telegram Tá certo? Então, ó Eu vou deixar o link na descrição Venho aqui embaixo Tem logo na página inicial Você vai encontrar a função completinha Comentada E se você quiser Testar no seu sistema Isso por sua conta e risco Porque uma das coisas Mais importantes que você tem que entender Quando se trata de criar soluções Para seu uso pessoal É que elas não precisam Não têm a obrigação De atender aos requisitos de segurança Aos requisitos de qualidade de código Como se você estivesse Produzindo algo para toda a humanidade Não é assim que funciona Quando se trata de soluções Para o seu sistema Às vezes elas são boas o suficiente Para serem compartilhadas E é o caso aqui Eu até acredito Que essa minha função GD Pode ser utilizada tal como está De uma forma segura Bastando que você tenha o Shell Bash instalado E as outras dependências Para que ela funcione Mas nem sempre é o caso Por isso a gente tem que ter muito cuidado Quando instala scripts de terceiros Nunca instale e execute um script de terceiros Se você é incapaz de entender o código Ou se você não tem uma pessoa Que conheça um pouco mais Que possa atestar a segurança De executar esse script Então vamos lá Para começar Quais foram as minhas motivações Para criar essa função Pessoalmente nenhuma Eu não tenho problema nenhum Em utilizar o CD do Bash CD é o comando interno Que troca de diretórios Depois de algum tempo Você vai ver que Essas coisas como mudar de diretórios Listar diretórios Ou abrir um arquivo através de um programa Ou sem programa nenhum envolvido Apenas com o recurso do Shell É uma coisa que vira tão natural Que não afeta de modo relevante A sua eficiência A sua rapidez Nada disso é perceptível A realidade é que você faz pouco disso Ao longo do uso Mesmo que profissional Do seu Shell Essa coisa de ficar mudando de diretório É mais aquele momento Onde você está procurando alguma coisa Aí pode ser útil ter uma ferramenta Que facilite essas buscas O próprio Shell tem ferramentas Que facilitam isso Mas são procedimentos Que envolvem várias etapas Vários comandos E aí você vai descobrir o que você quer E vai fazer a mudança de diretório Ou abrir um arquivo Descobrir onde está o arquivo Que você quer abrir E por aí vai Mas produtividade de fato Não afeta Por que? Como que as pessoas Profissionalmente Que eu estou falando Vão trabalhar com essa história De trocar de diretório Localizar arquivos e tudo mais Normalmente elas já vão estar Trabalhando em um editor de texto Por exemplo Um editor de texto No modo gráfico Como o Dini E outras IDEs Que enfim Que para o mesmo propósito Ou então no próprio terminal Vão estar usando ali O VIN Ou o NVIN Que com alguns plugins Também vai ter lá Sua forma de localizar Rapidamente um arquivo Ou um diretório Enfim As pessoas estão imersas Nesse ambiente de produção Uma IDE Geralmente Já se você for um administrador De sistemas Um SIS Admin Pressupõe-se Que você já tenha Na cabeça Os diretórios Com que você trabalha Então é uma questão De digitação E o próprio CD Do Best Também tem um autocomplemento Que funciona Na base Das sugestões Então você vai Por exemplo Deixa eu selecionar Esse terminal CD E você quer ir Para um diretório Dentro de um outro diretório Então você começa Digitando O diretório inicial Vou usar aqui O meu TMP De exemplo Digitei TMP É o nome do meu diretório Eu já sei Que o que eu quero Estar nesse diretório Aí eu dou um TAB Aí eu sei Que a próxima letra A letra inicial Do diretório Aonde eu quero ir Começa com a letra G Aí eu posso dar TAB TAB E eu tenho Três sugestões Então funciona assim Na base Da sugestão E veja A letra seguinte É D No caso de GD É N No caso de GNU Útils E é R No caso de Grep Melu Aqui fica fácil Porque se eu digitar A próxima letra Entre essas três Obviamente O complemento Aqui do CD Vai me dar O nome do diretório Completo Então vou colocar O D De dado TAB E pronto Eu já tenho Completado aqui O argumento O nome do diretório Que eu quero Tornar corrente Porque é isso Que significa Trocar de diretório Fazer com que Dado diretório Se torne O diretório Corrente O diretório Onde eu vou Passar A trabalhar Aí eu teclo Enter Pronto Já estou ali Quantas vezes A gente tem que fazer Isso ao longo do dia Pouquíssimas Então Mesmo que O autocomplemento De outro shell Seja muito legal Muito divertido Muito interessante Não é necessariamente Mais eficiente E produtivo Mas que seja Que você queira Essa funcionalidade No seu shell Não há necessidade De você Você instalar Outro shell E mudar O shell padrão Para uso Interativo Porque é esse Que a gente tem Aqui no terminal Só por causa disso Você conhecendo O shell Tendo estudado O shell Tendo o hábito De criar As suas próprias Soluções O que evidentemente Vai incrementar Ainda mais O seu aprendizado Da ferramenta Que você utiliza Você tem Todos os recursos Necessários Para solucionar Também Esse problema Então Afinal Qual é o meu problema O meu problema É encontrar Formas de trocar De diretório Rapidamente Ou com mais recursos Além daqueles Que o CD Me oferece Aí vem uma outra Questão Mais específica Sobre o que eu quero O que eu quero Eu quero um outro shell Que tenha um CD Mais do meu gosto Eu quero modificar O próprio comando interno CD Ou eu quero Encontrar Essa forma No meu ponto de vista A minha decisão Ela conta com Alguns critérios E o último Desses critérios Ou seja Apenas em último caso Em extrema necessidade Eu trocaria de shell Mas não há por que Fazer isso No meu caso De uso E eu nunca Passei por essa situação Porque eu sempre Encontrei uma forma De implementar Os meus requisitos Sem ficar Eternamente dependente Do surgimento De uma ferramenta Que faça O que eu quero Ou trocar O meu shell padrão O shell bash Por outro lado Eu poderia sim Fazer alterações No comando interno CD Eu poderia abrir O código do bash Localizar Essa função Trabalhar Em algumas As bibliotecas Que são utilizadas Para fazer O autocomplemento Mas isso seria Trabalhoso demais E como eu falei Lá no primeiro vídeo Você nem precisa Saber tanto De programação Para transformar O shell A sua vontade Para que o bash Trabalhe Da forma Que você quer Então É claro Que eu vou utilizar Uma daquelas Formas Que eu mostrei Para vocês Desde os vídeos Anteriores De customizar Meus comandos Na verdade Criar comandos Customizados Personalizados Então Essa é a minha escolha Eu quero Trocar de diretórios Rapidamente E com Uma certa Eficiência E contando Com alguns recursos Adicionais De busca Então Todo o meu trabalho Na construção Na criação Dessa função É derivado Disso Agora que eu sei O que eu quero É muito mais fácil Eu continuar No desenvolvimento De uma solução Qualquer Para um problema Que eu queira resolver Sem recorrer A outras Ferramentas E é importante Que você entenda Quando eu falo Assim de não Recorrer a outras Ferramentas Eu não digo Isso de uma forma Absoluta Não Existem ferramentas Elas normalmente São muito conhecidas Por isso a gente Não precisa procurar Tanto Que dão conta De simplificar Procedimentos Muito complexos Que seriam Muito complexos De outras formas Então Existem ferramentas Bastante úteis E todas elas Facilmente instaláveis Em qualquer Distribuição Gui no Linux E evidentemente Eu estou falando De ferramentas livres Ferramentas Que não fazem Parte Daquele repertório Que qualquer um Que utilize o shell Deveria conhecer Do mínimo Com o tempo Não decorar Decorar Jamais A gente Aprende a utilizar Essas ferramentas E com o tempo É quase natural A gente se lembrar Delas Pode ser um Grep Um CED Um AWK São ferramentas Disponíveis Em quase todas As distribuições No Linux E que também Estão presentes Em outros sistemas Operacionais Parecidos Com o Unix Essas ferramentas A gente vai Dominando aos poucos O shell Por sua vez É prioridade Porque é através Do shell E das suas sintaxes Dos seus recursos Que a gente vai utilizar Essas ferramentas E as outras Também Que forem Instaladas No nosso sistema Então não tem Um preconceito Quanto a instalação De outros programas Para resolver problemas Isso é natural Agora o que não dá É para a gente Ficar esperando Essas ferramentas Existirem Ou então Ferramentas Mais obscuras Mais desconhecidas E ficar indefinidamente Esperando encontrar Uma delas Quando às vezes Com uma pequena Mudança de perspectiva A gente consegue Resolver o problema Com menos complexidade Utilizando o que já existe No sistema E de uma forma Perfeitamente satisfatória Então é importante Que sabendo O que você quer Que você determine Que você defina O que significa O que você quer Eu falei em Rapidez Eficiência E com alguns Recursos adicionais Isso é o que vai Nortear Ou suliar Como diria Paulo Freire As minhas decisões Na implementação Dessa solução Eu tenho aqui do lado Você já deve ter observado Essa lista de perguntas Então Quando a gente está trabalhando Em qualquer solução De problema Enfim Na criação de um script Em uma simples função Como é o caso Da função GD A gente tem que fazer Essas perguntas Sempre Mesmo que seja No automático Sabe Como o tempo Vai virando automático Mesmo Mas é importante Não deixar de fazer Essas perguntas Qual é o problema Que eu tenho que resolver O que eu quero Como solução O que eu quero Obter como resultado Qual é o significado Disso que eu estou dizendo Que deve ser implementado Rapidez Eficiência Isso é muito vago Pode variar De pessoa para pessoa Mas para você O que significa isso Quais são as premissas Que estão levando você A tomar a decisão Na direção XY ou Z Isso tudo Tem que ser levado em conta Quais são os requisitos Finais Porque os significados Vão se tornar Os requisitos Da sua solução Então isso É importantíssimo Aí depois Que isso está bem claro Para você Você vai ter que levar Em consideração Algumas características Específicas Ou seja Por exemplo No shell Se eu tiver que fazer Um programa Ou um script Para trocar De diretórios Eu posso simplesmente Colocar Essa minha solução Em um script Em uma função Executar E isso vai acontecer Tem alguns pontos Específicos Do shell Que precisam ser conhecidos Precisam ser analisados Para que a gente decida Por exemplo Eu poderia ter feito Um script Para trocar De diretórios Mas eu percebi Que pelas características Pelo modo de funcionar De qualquer shell Não só do bash Eu precisaria Executar Esse script De uma forma Muito específica Normalmente Quando a gente Executa scripts Uma nova Sessão do shell É iniciada E todas Essas alterações Envolvendo Troca de diretório Aconteceriam Dentro Desta nova Sessão Onde o script Está sendo executado Isso não afetaria A sessão Do shell Interativo Aqui Do terminal Em que eu estou trabalhando Então Em vez de executar Esse script Eu precisaria De uma forma Que ele fosse executado Na própria sessão Em que eu estou trabalhando Senão Não haveria troca De diretórios E em função Disso Eu decidi Fazer como uma função Porque sim Eu poderia carregar Um script Na sessão corrente Do meu shell Mas isso teria Algumas consequências Indesejáveis E teria algumas Complexidades a mais Que eu não estava Afim de lidar Para mim É muito mais fácil Ter uma função Que faça isso As funções Podem ser carregadas Na sessão corrente Elas existem Para serem carregadas Na sessão corrente As funções Conceitualmente Servem para você Deixar disponíveis Na sessão Em que você está trabalhando Então é muito mais natural Que seja essa A minha escolha Depois eu mostro Como eu fiz isso O ponto aqui É que a gente tem que levar Em consideração Algumas características Específicas Da plataforma Da ferramenta Enfim Daquilo Que a gente está usando Para implementar A solução Beleza Então voltando aqui A questão do Qual é o significado Para mim De ser mais rápido Ou mais eficiente Eu tenho Algumas ideias Eu tive Algumas ideias Por exemplo Olhando até Outros shells Eu verifiquei Que alguns Ofereciam a possibilidade De a gente trocar De diretório Informando apenas O nome Desse diretório De destino Caso ele fosse Único A troca Aconteceria Sem Nenhuma Etapa Intermediária Nesse processo E a minha Função GD Foi criada De modo A possibilitar Esse tipo De troca Então por exemplo Eu tenho Um diretório Onde eu estou Trabalhando Em um pequeno Script Ainda não está pronto Eu trabalho nele Quando eu tenho Tempo Que é o Grap menu O menu Que tem o Grap Como base Das suas funcionalidades Mas isso fica Para um outro Momento O que eu quero Demonstrar agora Foi como eu Implementei Essa minha Esse significado De mais rápido Esse aspecto Do que significa Ser mais rápido Para mim Então olha Eu vou digitar Aqui ó CD Veja que eu estou No diretório TMPGD Estou no diretório Que não está ligado Diretamente Ao grep menu Ao diretório Grep menu Então ó Grep Traço menu É claro Que nesse caso Eu não vou ter O autocomplemento Se eu voltar Aqui um pouco E teclar tab Você vai ver Que nada Vai ser sugerido Porque justamente Não está Nesta árvore Neste ramo De diretórios E eu vou colocar Então completo Aqui manualmente E Enter Olha eu já estou No grep menu Sabendo o nome Do diretório Fica bem Mais fácil Se eu me movimentar Dessa forma Mas e no caso De eu não saber Onde está Ou se é um diretório Numa localização Bem mais complexa Do que essa Bom Aí vem o meu outro Critério Do que significa Ser mais rápido Ora Se eu não posso Mudar diretamente Pelo menos Me ofereça Algum tipo De listagem Onde eu possa Escolher Esse diretório E eu vou fazer Aqui exatamente isso Eu quero ir No diretório Onde eu estou Trabalhando No meu livro Por exemplo Esse diretório Está ligado A raiz Do meu diretório Pessoal Ou seja Está em Barra home Barra blau Nesse caso Ele tem Inclusive Vários subdiretórios Eu vou ter Eu vou ter Uma lista Então veja só CD Livro Enter Olha aqui Uma lista Onde eu posso Refinar a minha busca Se eu quiser De uma forma Muito rápida Digamos que eu queira Ir para a pasta Dentro de livro Onde eu trabalho Os meus arquivos Markdown A versão em Markdown Desse livro Então eu digito Aqui MD E eu já tenho Aqui Uma filtragem Uma segunda Filtragem Que me mostra Apenas Os diretórios Em livro Que contém O diretório MD E no caso Digamos que eu queira Ir para o diretório Sei lá Das imagens Então basta eu continuar Digitando aqui Veja O IM E a listagem Já é filtrada Mais ainda E eu não preciso Colocar palavras completas Colocar as barras Enfim Isso é o que a gente Chama de busca fuzzy E quem me possibilita Implementar esse recurso É um programa externo Que não faz parte Da base do sistema Mas que é Extremamente útil Para vários outros scripts Então vale a pena Fazer essa instalação E eu não preciso Ficar me preocupando Com coisas Com bobagens Literalmente bobagens Do tipo Ah eu não quero Instalar nada Que não tenha No meu sistema Por padrão Primeiro que não existe Essa coisa De programas Instalados por padrão Existe uma base Do sistema Que é aquela Base de utilitários Que são recomendados Pelas especificações Chamadas POSIX Que são especificações Para que o sistema operacional Seja compatível Com outros sistemas operacionais Parecidos com o UNIX Mas fora isso Ou então se a distribuição Não quer nem saber Das especificações POSIX Não dá para garantir Que você vai ter Tudo que você imagina Ou que seja Que você ter As versões As implementações Desses mesmos programas Com as mesmas funcionalidades Por exemplo Por exemplo No FreeBSD Você vai ter GREP SED LS CAT Enfim Mas essas implementações Desses programas São muito mais próximas Das especificações Essa lenda da frente Essa minha Essa minha visão Essa minha Especificação Do que eu Do que significa Ser mais rápido E eficiente Foi perfeitamente Atendida Através dessa funcionalidade Implementada Com a ajuda Do programa FZF Fuzzy Finder Tá Eu vou dar enter aqui E veja Eu já mudei Para o diretório imagens Aí eu quero voltar Para o meu diretório pessoal Bom Isso o CD já faz Se eu digitar CD Sem nenhum argumento Eu volto Para a pasta pessoal Para o diretório pessoal Olha ali Voltei para a minha home Ah mas eu quero voltar Ao diretório que eu visitei Por último Ou seja Livro MD Imagens Então Eu digito aqui CD Traço O que o CD Original Também faz Então Voltei para lá Se eu fizer CD Traço De novo Eu volto Para a minha home E por aí vai Agora Outra coisa Que eu queria ter Aqui Porque isso Eu considero Também Como o significado De ser mais rápido E mais eficiente É que Naquelas listagens Que vocês viram Os diretórios Que eu já visitei Nesta sessão Fossem as minhas Primeiras opções Eu vou fazer Eu já visitei aqui Por exemplo O diretório GD TMPGD Ele está aqui em cima TMPGD Então Eu quero Voltar para lá Então Eu vou digitar Como eu digitei ali Apenas usando O nome Do diretório Antes Veja CD GD É um diretório Temporário Onde eu trabalhei Na função Mas Enfim Não vem ao caso Repara que Isso gera Uma lista Eu tenho GD Em vários Outros diretórios Por exemplo GD Function Porque GD Faz parte Mas Como eu já Visitei GD Repara Até que Alfabeticamente TMP Deveria estar Entre as últimas Posições Da lista E como Eu já Visitei Isso está No histórico Da sessão E eu tenho Aqui Como a minha Primeira opção Basta Teclar Enter O que é Muito comum Você ir E vir De diretórios Quando você Está trabalhando Em um projeto Ou está Procurando Dado De um Projeto Em outro Projeto Então Essa Saída E vinda De diretórios É muito comum Vale a pena A gente Posicionar Os diretórios Já visitados Na sessão No topo Da lista Então As minhas Especificações As minhas Definições De mais rápido E mais eficiente Foram Perfeitamente Implementadas Mas o que Eu utilizei Para Que eu Tivesse Acesso A um Histórico Por padrão O CD Não Registra Histórico De diretórios Visitados Mas quem Disse Que o CD É o único Recurso Do Shell Para a gente Trocar de diretórios O Shell Tem outros Comandos Que trabalham Com Um histórico De diretórios Na verdade O que a gente Chama de Pilha De diretórios Porque as visitas Vão sendo Empilhadas Numa sequência De visitas De trocas De diretórios Então Quais seriam Esses comandos Internos Bom Para ver A lista Para ter acesso A essa lista De diretórios Visitados Eu tenho O comando Interno Dears Eu vou Inclusive Colocar Aqui a opção Traço Para que Esse histórico Seja exibido Numa lista Um diretório Embaixo do outro Que se não Seria um Do lado do outro Ficaria difícil De visualizar O que eu quero Demonstrar Veja Olha aqui Todos os diretórios Que eu visitei E um detalhe Só foi possível Listar todos Esses diretórios Desta sessão Do Shell Tem inclusive Onde eu estou Gravando o vídeo Está vendo Enfim Porque Eu não usei O CD Para trocar De diretório Eu usei Outro comando Interno Que trabalha Junto Com o comando Interno Dears Porque o Dears Só exibe O conteúdo Da pilha Mas quem Empilha Ou remove Diretórios Dessa pilha São dois Outros comandos O pushd E o popd O pushd Muda para o diretório Que você informar Como argumento Ele funciona Como o cd Mas toda vez Que faz Essa troca De diretório Esse diretório Novo É empilhado No histórico De visitas No histórico De diretórios Visitados Então Sem usar A minha função CD Eu só vou limpar Aqui Para ficar Mais fácil De enxergar Eu vou fazer Aqui Pushd Eu quero ir Para o diretório Sei lá Vou para o diretório Lá A partir Da minha home Beam Antes disso Eu cometi Eu cometi Um erro Aqui Deixa eu corrigir Esse u É pushd E está aí Além de trocar Para o diretório Beam Como vocês Podem ver Aqui Agora eu estou No diretório Beam O diretório Beam Foi colocado No topo Da lista De diretórios Visitados Nessa sessão Se eu listar Aqui com Dirce Menos P Vocês vão ver De uma forma Mais fácil Então a pilha Agora Inclui O beam Já o popd Funciona um pouco Diferente O popd Ele remove Diretórios Da lista Então por exemplo Se eu quiser Remover N diretórios Dessa pilha Eu faço Popd Menos 5 Eu continuo No diretório Beam E deixou Listar De novo O dirce Aqui Vai ficar Mais fácil Da gente Ver E se a gente Olhar A listagem Anterior Vai ficar Um pouco Difícil Mas observa Aqui De baixo Para cima 0 1 2 3 4 5 Eu tenho Aqui Um TMPGD Que vem Depois De outro TMPGD Também Empilhado E pela listagem Aqui Que ficou Resultante Depois Do meu Popd Menos 5 Veja 0 1 2 3 4 5 Aquela Duplicata Sumiu Não está Mais aqui A mesma Coisa Vamos ver Aqui 0 1 2 3 4 O Grap menu Vamos ver se é assim que funciona mesmo Então Popd Mais 4 Fazendo a listagem Com Dears Menos P 0 1 2 3 Ó Cadê o Grap menu Sumiu Da minha Listagem Então É assim que Funcionam Esses Comandos Internos Popd Pushd E Dears Tá Eles trabalham Justamente Com pilhas De diretórios O que eu fiz No meu Script Eu utilizei O Popd Em vez Do CD Para trocar De diretórios Justamente Para que eles Ficassem Empilhados E eu pudesse Obter a lista De diretórios Visitados A partir Da saída De Dears Com um detalhe Quando eu faço O uso Dessa lista Eu também faço Uma filtragem Prévia Daqueles Diretórios Desses diretórios Aqui Que casem De certo Modo Com o padrão Do nome Do diretório Que eu estou Digitando Passando Como argumento Para a função GD Então Com isso Eu consigo Uma lista Mais reduzida Daquilo Que eu já Visitei Mas que Casa Com o padrão De texto Do nome Do diretório Isso já é Uma primeira Busca Mas Deixa eu limpar Aqui A última Questão Aqui Que eu precisava Resolver Era quanto A listagem Em si Então A listagem De diretórios Ela Que casam Com esse padrão Também A partir de agora Com a função Todo nome De diretório Que eu digitar Ali Como argumento Passa a ser Um padrão A descrição De um padrão De texto Eu posso Inclusive usar Asterisco Interrogação E tudo mais Mas isso Não vem ao caso Isso aí É bem mais trivial O problema É que eu precisava Passar esse padrão Para que Todos os diretórios A partir Do meu diretório Pessoal Fossem Filtrados Segundo Esse padrão E a ferramenta Que eu tenho Para isso É o Find Find faz parte Do projeto Gnu Find Utils Ou seja Utilitários De busca De arquivos E diretórios São utilitários Dedicados A isso Dá para a gente Fazer buscas Super complexas Com o Find E eu utilizei Justamente Para gerar A lista Eu vou fazer Um outro Exemplo Aqui CD Git Por exemplo Ele vai Mostrar Aqui toda Essa listagem O Find Foi que Selecionou Todos esses Nomes De diretórios Que estão Aqui listados Foi o Find Que encontrou Daí Find Esses diretórios E colocou Na lista Todos eles Casam Com o padrão Que eu digitei Git Quer ver Um outro Exemplo Eu vou Teclar Esc Para fechar Essa busca Cancelar O meu Comando E eu vou Fazer Assim CD PIC Barra F Por exemplo Apenas Os diretórios PIC Barra F Alguma Coisa Estão Listados Aqui Olha só E aqui Por exemplo Eu vou Para o meu Diretório De fotos Tá certo Então Essas Eram As minhas Definições De mais rápido Mais eficiente Mas eu falei De um outro Recurso Que também Merecia Uma especificação Que seria O tal De outros Recursos Ou recursos Adicionais E nesse Caso O que eu queria Era uma forma De independente De eu especificar Um padrão Eu poder fazer A filtragem Do diretório Que eu quero Diretamente Lá no Fuzzy Finder E eu fiz isso Com a criação Com a implementação De um De um Argumento Especial Que não existe No CD Que é o argumento Traço 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 O traço A gente já falou Mas o traço Traço Não existe Então veja CD Traço Traço Faz com que o Fuzzy Finder Dê uma olhada Nos 2140 diretórios Que existem No meu Diretório No meu diretório Pessoal Só que Para tornar Essa busca Um pouco Mais rápida Eu limitei Até o Quarto Subnível De diretório Diretório Dentro de diretório Dentro de diretório Quatro vezes Então O Fuzzy Finder Não está Indo Aos Extremos Porque Seria Mais lento Veja Só Até o Quarto Nível Eu tenho 2140 diretórios Imagina Se eu fosse Até o Final Das Ramificações Todas Seria Muito Mais lenta Essa busca Aqui Para mim Não vai Fazer Muita Diferença Mas Quando Eu Usar O meu Note Que está Aqui Atrás Nesse Note Aqui Que é Um C50 Tem 800 Mega De Clock O Processamento Seria Bem Mais lento Eu Sentiria Essa Diferença Com Quatro Níveis Está De O custo De Processamento E O Resultado Então Para mim Está Num Ponto Ideal Mas Como É Um Texto Eu Posso Chegar A Qualquer Momento E Modificar Esse Limite É Só Mudar Lá No Próprio Código Está Certo Então Essa É Outra Característica A Partir Daqui Eu Tenho Todos Os Diretórios A Partir Do Diretório Pessoal Até O Quarto Nível De Aninhamento Vou Passar Para TPL Não Sei Que É Isso Mas Eu Vou Passar Para TPL Tá Estou No Diretório TPL Agora Faltou Um Detalhe Esse Detalhe Eu Observei Depois Que A Função Estava Feita Como Vocês Viram Só Estou Trabalhando Com Diretórios A Partir Do Diretório Pessoal Mas Se Eu Quisesse Trabalhar Com Um Diretório Que Está Ligado A Raiz Do Eu Teria Que Incluir Nessa Nessas Buscas Do Find Também Isso Só Que Ali Também É Uma Quantidade Enorme De Diretórios Então O que Eu Preferi Fazer E Aí Que Vem As Outras Considerações Eu Preferi Que Os Diretórios Fora Da Minha Home Só Fossem Incluídos Na Listagem Através De Histórico Ou Se Eu Visitar Esses Diretórios Na Sessão Então Vou Dar Um Exemplo Aqui Eu Uso O Gerenciador De Janelas I3 E O Diretório I3 Existe Em Pelo Menos Dois Locais Que Eu Consigo Me Lembrar No Meu Diretório . Config I3 E Lá No . Etc I3 Alguma Coisa Também Tem Outras Coincidências Como I3 Blocks E Tal Então Se Repara Que Eu Tenho Aqui Dentro Do Config Tanto I3 Quanto I3 Blocks Está Vendo Config I3 Como Eu Não Visitei Ainda Eu Teria Que Fazer Uma Filtragem Digitando Mas É Tudo Muito Rápido Né Mas Enfim Esse É Isso Que Eu Tenho Como Resultado Então Vou Visitar Esse Diretório Aqui I3 Que É Onde Estão As Configurações Do I3 Do Meu Usuário Tá Entra Fui Para I3 Mas Aí Eu Estava Falando Dos Diretórios Estão Ligados Na Raiz Eu Quero Conferir Como É Que Está Alguma Coisa Lá No Diretório ETC I3 Porque É Onde Ficam Algumas Configurações Originais Aí Tá Eu Vou Fazer CD Barra ETC Ah Eu Não Sei Se Existe I3 Então Teclo I Tab Tab Olha Tenho Ali Várias Sugestões Ou Seja O Autocomplete Que Vocês Estão Vendo Aqui É O Próprio Autocomplete Do CD Não Informa Por Exemplo Arquivos Comuns Me Informa Apenas Diretórios Como Sugestões E Aí Apareceu Tem I3 Ali Vou Colocar O 3 E Vou Dar Enter Legal Estou No Diretório ETC I3 Fiz O Que Tive Que Fazer Quero Voltar Para I3 Agora Eu Tenho Dois Diretórios No Meu Histórico Que Casam Com Padrão I3 E Eles Evidentemente Serão Os Primeiros Da Lista De Sugestões Que Eu Vou Ter Agora Com Fuzzy Finder Então CDI3 E Está Aqui Tem O ETC I3 Ou Seja Um Diretório Que Está Ligado A Raiz Do Sistema De Arquivos E O Diretório . Config I3 Passou Primeiro Por Causa Dessa Prioridade Dada Ao Histórico Na Listagem Então É Assim Que Eu Vou Incluir Os Diretórios Da Raiz Do Sistema De Arquivos Se Fosse O Caso De Eu Estar Sempre Trabalhando Com Essas Com Esses Arquivos E Diretórios Ligados A Raiz Do Sistema Por Exemplo Se Eu Fosse Administrador Eu Teria Colocado Mais Esse Grupo De Incluído Isso Lá No Meu Script Na Verdade Na Minha Função Mas Eu Vou Mostrar Aqui Para Vocês Que Isso É Possível Facilmente Ou Seja Eu Também Planejei Na Criação Dessa Função Uma Facilidade De Inclusão De Outras Raízes De Busca Então Veja O Que Acontece Aqui Deixa Eu Aumentar Porque Olha Só As Listas De Diretórios São Montadas Através Do Histórico De Diretórios E Do Histórico Da Home Onde É Que Está Isso Aqui Acima Como Que Obtenho Esse Histórico Olha Aqui O Histórico Vem Como Eu Mostrei Do Comando Interno DIRS Tá Certo E Eu Faço Uma Filtragem Com Grep Para Que Eu Só Tenha Desses Diretórios A Desses Diretórios A Listagem Correspondente Ao Padrão Do Diretório Que Digitei Como Argumento Então É Isso Que Você Está Vendo Aqui É Aqui Que Eu Monto Aqui Eu Estou Montando A Lista Diretórios A Partir Do Meu Diretório Pessoal Utilizando O Find Aqui Como É O Find Está Buscando A Partir Do Diretório Pessoal Do Usuário Uma Profundidade Máxima De Quatro Subdiretórios Eu Quero Apenas Nomes Diretórios Não Arquivos Comuns E Esse Diretório Ou seja O Nome Inteiro Do Diretório Tem Que Casar Com O Padrão A Partir Daquilo Que Eu Digitei Então Foi Assim Que Eu Criei Essa Linha E Para Que Eu Tenha A Lista A Partir Do Meu Diretório Pessoal Se Eu Quiser Incluir Os Diretórios De Qualquer Outro Ponto De Partida Basta Eu Fazer Algo Semelhante Criar Uma Outra Variável Seguindo Esse Mesmo Modelo Trocando Apenas Quem O Diretório Inicial E Detalhe Eu Não Preciso Necessariamente Criar Uma Outra Linha Dessas Eu Poderia Transformar Isso Aqui Esse Tio Em vez De Usar Esse Tio Eu Usar Uma Outra Variável E Definir Dinamicamente A Partir De Uma Lista De Diretórios Iniciais Quais Seriam Os Diretórios Listados Pelo Find E Mesmo Que Eu Duplicasse Isso Criasse Uma Nova Linha Fizesse Tudo Manualmente Bastaria Depois De Definidas Essas Variáveis Eu Fazer Aqui A Inclusão Desses Novos Componentes Da Lista Porque No Momento É Só O Histórico E A Lista A Partir Da Minha Home Eu Acho Que Isso Dá Config 3 Isso Dá Uma Boa Ideia De Como Qual É O Processo Da Implementação Pelo Código Às Vezes A Gente Fica Assustado Né E Não É O Caso Mesmo Da Gente Analisar Código Neste Momento O O Grande Ponto É Primeiro Você Precisa Aprender O Shell É O Aprendizado Do Shell Que Vai Dar A Você A Possibilidade De Construir Esse Tipo De Solução E Soluções Até Mais Complexas Ou Mais Adequadas Para O Seu Caso De Uso Para O Seu Trabalho Para Sua Para O Seu Pessoal Não Importa O Shell Foi Criado Para Que Todos Pudessem Programar Entre Aspas O Funcionamento A Operação Dos Seus Prórios Sistemas Operacionais Ainda Mais No GNU Onde Tudo É Livre E Definindo Bem Aquilo Que A Gente Entende Como Melhor Mais Rápido Eu Não Gosto Muito De Falar Melhor Não Mas Enfim Você Vai Ter Que Dizer O Que É Melhor Então Está Valendo Utilizar Essa Palavra Dessa Vez Mas Eficiente Só Você Pode Determinar Isso E Tendo Esse Domínio Do Shell E Das Ferramentas Disponíveis A Partir Dele Você Vai Você Faz O Que Quiser Como Diz E O Shell É O Limite E O Shell Não Tem Limite Tudo Que Você Imaginar É Possível De Nova Sessão Do Shell Mas É Um Assunto Bastante Interessante E Eu Acho Que Vale A Pena A Gente Dar Continuidade Na Sequência Mesmo Dessa Série De Não Perca Tempo Com O GNU Linux É Um Assunto Que Tem A Ver Com As Formas De Iniciar O Shell E Eu Acho Que Vai Ser Bastante Interessante De Qualquer Forma Lá No Repositório Da Função A Função No Seu Bash RC No Arquivo . Bash RC Que Está Dentro Do Seu Diretório Pessoal E Toda Vez Que Você Iniciar Um Terminal O Bash Rc Será Executado Sem Iniciar Uma Nova Sessão Do Shell Ou seja Será Carregado E A Função GD Estará A Sua Disposição Para Uso Interativo Outra Coisa Que Eu Comentei Aliás Eu Tinha Comentado Mas Na Edição Eu Acabei Perdendo Que O Comando CD Que Eu Usei Ao Longo Desse Vídeo Todo É Um Apelido Para A Função GD Então Vocês Me Vem Aqui Usando CD Mas Na Verdade CD Está Invocando A Minha Função Tá Certo Mas Isso Tudo A Gente Completa No Próximo Víde Dessa Sequência De Não Perca Tempo Com O No Linux Ok Eu Espero Que Vocês Tenham Curtido Esse Vídeo Espero Que Tenha Sido Útil Para Vocês Essas Orientações E Eu Repito Estudem O Código Analisem Vocês Mesmos O Código Vejam Por Que Eu Escrevi Tentem Descobrir Sozinhos Primeiro Isso É Importante Por Que Eu Escrevi Cada Uma Daquelas Linhas O Que Elas Faz Pesquisem E No Final Depois De Feita Essa Pesquisa Entra Lá No Grupo Da Comunidade Debs SP No Telegram Ou Aqui Nos Comentários Mesmo Só Que Comentário É Ruim De Escrever Código Então Sugiro Que Vão Para Lá Pelo Menos Dá Para A gente Usar Markdown Na Enfim E Todo Mundo Aqui Se Ajudando Vai Ser Muito Mais Legal A Conversa Vai Ficar Bacana Se Gostaram Do Vídeo Deixem O Like Independente Disso Deixem O Deslike Também Porque Deslike É Uma Forma De Direcionar Um Poco Melhor O Conteúdo Produzido Deixem Comentário Façam Sua Inscrição Principalmente Se Você Está Chegando Aqui Pela Primeira Vez Não Nesses Vídeos Tem Aqui No Canal Curso Completo De Shell Tanto Um Intensivão Onde Cada Coisa É Apresentada Rapidamente Se Você Prefere Uma Abordagem Mais Sistemática Indo Direto Ponto A Ponto Tem Um Curso Completo De Programação Do Best Para Você Assistir Mas Se Você Assistir Deixa Like Também Comenta Lá Compartilha Com Os Seus Amigos Se Não Gostar Compartilha Série Também Porque É Uma Série Mais Básica Que A Gente Não Fala Exatamente De Código A Gente Fala Do Que Leva A Gente A Escrever O Código E Você Precisa Desde Já Entender Essa Diferença O Que Você Escreve O Que Você Chama De Comando Não É Aquela Que Está Naquela Tabelinha De Comandos No Lilux Expressão Terrível Que Não Diz Absolutamente Nada Ainda Distorce A Visão Da Gente Sobre O Que É O Sistema Operacional Enfim Mas Não Está Lá Comando É O Que Você Quer Fazer Escrito De Um jeito Que O Shell É Capaz De Interpretar Está Certo Então Compartilha Deixa Seu Like Comenta Se Inscreve No Canal E A Gente Vai Se Falando Até a Próxima